Para ver se você continua inscrito no canal E se as notificações estão ativas Acessa também a home do canal Para ver se você não perdeu nenhum vídeo Porque eu tenho recebido muitos relatos de pessoas Que estavam inscritas no canal e agora não estão mais Se inscreveram e perderam vários vídeos Então dá uma conferidinha, tá bom? Um bom vídeo para você e um abraço! Vamos embora rapaziada Eu não estou falando muito Porque mano Eu fico muito concentrado no trânsito Mas 160 acho que não está respondendo da hora não Sei não Tem que ficar ligado nisso aqui É tão bonitinho quando você lasai né Mano Olha Eu não sei como é que eu quero confiar na porra desse suportezinho Olha o suportezinho E eles estão lá Metendo baixo Mano Olha a porra do suporte 160 acho que não está respondendo da hora não Eu acho que vai dar merda E ainda está sem a borrachinha Ali do outro lado Olha lá Tem que ficar ligado nisso aqui ó Mano O fluxo de vento que você passa aqui do lado Mano Meu celular caiu louco Meu celular caiu Que isso louco Caiu lá para trás mano Já era Os carros vão passar tudo por cima Nossa rapaziada Deu ruim mano 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 é porque nós não gola que caiu também Então Rapaziada mano Deu ruim mano Deu ruim mesmo Muito ruim Muito ruim Olha o suporte Olha o suporte que a pega Faltando borrachinha Tudo zoado Provavelmente eu vou encontrar meu celular espatifado Estraçalhado No mesmo Eu não sei se ele estava com a capinha Mano Provavelmente rapaziada Já era Celular estava inteiro Ah mentira 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 que o cara foi pegar o celular do balão Como eles acharam o bagulho aí véi Não quebrou Não quebrou Ae rapaziada Resgatado Ae rapaziada Operação resgatada Pô tem que dar uma moral Tem que dar uma moral pro maluco ali Do boné da Kik Silver né véi Ae rapaziada Operação resgate Resgatamos o celular Poxa esse maluco da Kik Silver Chama Ah louco da coberta Esse é o famoso louco da coberta Eita Carai Que mulher doida mano Vai lá filhão Tá no limite da pista Boa Pegou Isso aí goleiro Confia no suporte Confia Confia Se não fosse a cordinha Não é não Quebra-mola Shadow Quebra-mola OX Racing E aí irmão Preciso de ajuda aí Rolou Vamos empurrar ela Como é que consegue Purar ela Tem nem como não cair Ai travou legal Tá de rolante O resto É uma calça Senta nela Eu tento empurrar pra trás Joga ela no pezinho Saiu? Saiu? Anda pra frente Vai pra frente Essa aí Já é Já era Já era Já era Eu vou fora aí Mas eu vou fazer Caralho Eu te ponjo aqui Não é Eu vou fazer 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 Obrigado É nóis Tava no chão Já o boguei Olha Tava no chão Caralho É foda É foda Vamo Minhão Eita Eita Caralho É foda É foda É foda Foda E foda É foda E foda Foda Olha lá A graça, a graça A graça do bebê A galera gosta Boa noite de fim Fala comigo, mano Obrigado pelo crime aí, pô Eu tava só vendo no easy ele, pô Isso aí, seta pra direita, joga pra esquerda É, seta pra esquerda, joga pra direita Tipo, não vou pra caralho Que que é isso, que que é isso Que deselegante Totalmente deselegante Só os bololô mitão Eita, 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 eita Eita Bololô queda em grupo Mano do céu Caiu geral, velho Eita, 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 eita Eita Puta Fé louco, mano Desacerto em família Vai Ducato, vai Ducato Ajuda nós Eita, pô Só foi o contato Só foi o contato Eita, pô Eita, pô Eita, pô Acontece, tio Acontece Caralho 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 Deu nada não Deu nada não Deu nada não Chora não Meu, quando você for entrar Você liga a seta, cara Quando você for mudar de pista Liga a seta Senão você vai matar o motoqueiro, cara Pô Quando você for mudar de pista Igual você fez ali Você liga a seta E olha no espelho Senão você mata o motoqueiro, cara Tava longe não Tava bem atrás de você Atrás desse carro aqui Quando você entrou Você nem viu Você não olhou nem no espelho Entendeu? É só pra prestar atenção, irmão Valeu Não vai acabar matando alguém, né, chat Porra Deixa eu entrar Se for Olhe Eita! Meu deus seu! Está morto ainda. É! Aí! O lolo está show! O meu bololo! Santana 1 Santana 1, 9 e 2 Duas porra 9 e 2 não, 9 e 4 Já deu uma barrodinha Ih, ptô, louco Nem era pra ter entrado ali, mano Ai, o maluco vai atrás, hein Só foi uma barrodinha só Vamo lá, chat A nós do X-Rays Olha essa moto, mano Caralho, a bataria, mané É uma moto, que carrega pão Tá triste, ó, o caminhão gratis Coisou o pescocinho ali Capacete moscou Levou Galerinha levou É nóis, ih, deixou o dele Deixou o dele Deixou o dele ruim Pegou o novinho A vida é essa, olha lá Deixa o meu coisa Ah, trocamos, trocamos Chegou a viatrona aí Delivery Delivery Chega junto não, né